Passou por todo mundo dentro da pequena área, caiu com ele, artilheiro! É do Esporte do Leão! Lá no formato está o França. Boa tabela. Bateu, que perigo, grande lance de Wesley para o São Paulo. Pedro Luiz cortou bem. Esse domínio é bom do São Paulo, vai chegando com perigo. Wesley, do lado de lá tem o Valdir. E o Rogério deu de presente para o Valdir essa bola, vai batendo aí o Fábio. Gol! É do São Paulo! Que goleço do Fábio Melo, batendo uma bomba de fora da grande área. Olha o França, ganhou, invadiu, pintou, bateu, salva, salva, salva o Central Erlon. Dedé. Bom, toca, olha o gol. Joãozinho para o Esporte. Fábio Melo fez o único gol do São Paulo nessa derrota para o Esporte no Recife. Foi um belo gol e a Câmera Band conferiu todos os detalhes da jogada. Câmera Band, oferecimento. Alcança o it, alcança onde as outras não alcançam. Vai batendo aí o Fábio. Gol! Esse foi o gol de empate do São Paulo e agora vamos nos aproximar do lance e ficar atrás de Fábio Melo para ter uma noção da visão do jogador. Aí está. Agora vamos viajar atrás do gol e lá vai a Câmera Band chegando perto do goleiro do Esporte e acompanhando a trajetória da bola. Confira também a distância total do percurso da mesma bola e a sua velocidade. Foi mesmo um golaço. Com certeza.